Galera, enquanto nós aguardamos aí ansiosamente pelo trailer de revelação do Mortal Kombat 12, tem mais um projeto dessa franquia maravilhosa em andamento aí neste ano de 2023, que nós iremos saber mais um pouco mais pra frente aí. E recentemente, o Hiroyuki Sanada, que é o ator que deu vida a Scorpion no Mortal Kombat de 2021, conversou com a IGN e deu uma declaração um tanto quanto preocupante, eu diria, e que se acontecer, cara, vai ser um erro muito grande da nossa querida Warner, além de uma declaração do Todd Garner também, que é o produtor desse novo filme. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui. Se você tá curtindo a nossa cobertura da franquia, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessam o nosso site camelo.net, poder ficar por dentro das críticas ali de filmes, análise de jogos, notícias, e também considere, se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo lá do Subs, pra gente trocar uma ideia todos os dias lá no WhatsApp, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixa o seu likezão aí e um comentário sobre o tema proposto, assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar inicialmente conferindo a notícia do IGN, que foi essa entrevista que eles fizeram com Hiroyuki Sanada, falando sobre o John Wick Capítulo 4, o filme que ele está participando e chega nesse mês de março, e eles aproveitaram a oportunidade pra poder perguntar a ele sobre a sua volta como Scorpion no novo filme de Mortal Kombat. Vamos lá pra matéria aqui na íntegra, ó. Uma sequência de Mortal Kombat está em andamento, mas a questão de quem retornará ainda permanece. Hiroyuki Sanada, que interpretou Hanzo Hasashi, também conhecido como Scorpion no filme de 2021, Não tem certeza se interpretará o guerreiro morto-vivo novamente. Espero que sim, disse ele ao IGN durante uma coletiva de imprensa pra John Wick Capítulo 4. A co-estrela de John Wick 4, de Sanada, Shamir Anderson, também concordou. Eu também espero, disse ele. Vamos, você tá brincando comigo? Ele é o cara. Os dois atores, então, proferiram a frase icônica de Scorpion, que é o Get Over Here. Aqui tá traduzido ao pé da letra, por isso que tá o Venha aqui. Mas eles mandaram lá, mano, no meio da entrevista, um Get Over Here também. E aí, eles trouxeram também, lembrando aqui, um trecho do comicbook.com, de uma entrevista que o Sanada deu há muito tempo atrás, onde ele fala também sobre a participação dele no novo filme como Scorpion. Isso daqui aconteceu recentemente. Esse do comicbook mais abaixo aqui, já tem um bom tempo já, ó. Se liguem. Sanada disse anteriormente ao comicbook.com sobre a sua incerteza de reprisar o seu papel como Scorpion. Não faço ideia, ainda não ouvi nada oficialmente, disse Sanada. Mas eu espero que eles façam um papel, eles tragam novamente o Scorpion no novo filme, e eu possa dizer Get Over Here mais uma vez. E por que que eu acho que essa declaração dele é um tanto quanto preocupante, minha gente? O filme ainda não teve as suas filmagens iniciadas, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho um trecho do Todd Garner falando a respeito disso. Mas eu penso aqui em duas possibilidades que eu vou trazer pra vocês, e depois vocês me dão opinião também aí nos comentários. Primeiro de tudo, eles podem estar pensando em substituir o Hiroyuki Sanada por um outro ator, porque tem muita gente que comenta aí sobre ele estar velho e tudo mais. Eu acho que isso é pouco provável de acontecer, porque embora o cara esteja velho, a gente vê nos filmes recentes dele aí e tudo mais, e a gente vai ver no John Wick também, né? Que embora ela esteja com uma idade um pouco mais avançada, o cara mostra serviço ali nos filmes que ele participa, principalmente nas cenas de luta. A outra possibilidade, e essa aí é foda, cara, essa é muito triste, é muito zoado se esse negócio acontecer, também acho pouco provável, mas a gente não pode descartar isso 100% também, né? É deles tomarem a decisão de passar o manto do Scorpion para a porcaria do Cole Yang, que está ali no Mortal Kombat 2021 como um novo personagem que não existe na franquia. Na nossa análise mesmo, a gente falou que não precisava, tem muita gente aí da comunidade, praticamente todo mundo concorda que não precisava, mas ele tá lá. Espero muito que isso não aconteça, porque a gente sabe que, embora o Scorpion seja um título, né? Que foi criado ali dentro do clã Shirai Ryu e tudo mais, uma das maiores características do personagem é justamente ele ter os seus poderes infernais, coisa que o Cole Yang, se ele adquirir ali o manto do Scorpion, ele não vai ter. Então vai ser uma quebra muito grande pro personagem, pelo menos pra mim, na minha humilde opinião. Então, espero que isso não aconteça. E uma outra possibilidade, pessoal, que eu acho, digamos assim, mais coerente, é o fato deles não terem iniciado as filmagens ainda, porque de acordo com essa postagem aqui, essa publicação do Todd Garner, as filmagens realmente ainda não foram iniciadas como a gente imaginava que fosse acontecer no mês de janeiro deste ano, conforme uma publicação do McCarty Brooks, que faz o Jax, né? Há muito tempo atrás, no ano passado, no seu Insta, respondendo um fã. E vale ressaltar também, galera, que o Todd Garner, como vocês podem ver aqui, ele mudou a foto de perfil dele pra esse dragão do Mortal Kombat, e antes disso, ele tinha colocado uma foto de um cinturão do Johnny Cage, de um leque da Kitana também e tudo, e muita gente começou a especular que ele poderia estar fazendo a escalação dos atores que viveriam estes personagens. E aí, cara, um rapaz veio aqui e mandou pro Todd Garner o seguinte, o trailer, por favor? E aí o Todd Garner foi bem sucinto e respondeu, temos que filmar primeiro. Ou seja, ele confirmou pra nós que realmente o filme não iniciou as suas filmagens e a gente vai ter que aguardar com um pouco mais de paciência aí isso acontecer e eles liberarem uma sinopse, alguma coisa pra gente. Pelo jeito, eles estão nessa fase de pré-produção ainda, trabalhando os scripts, ou os scripts já estão prontos, não sabemos porque eles não deram nenhum tipo de atualização. O que nós sabemos é que o nosso querido Jeremy Slater está envolvido no projeto, assim como o Ed Boon também está dando consultoria, a gente já viu postagens dele ali, e do Todd Garner também conversando no Twitter e tal. Mas eu realmente fico bastante preocupado com essa declaração do Herói Oxanada e espero que o motivo seja as filmagens não terem se iniciado ainda, porque se eles retirarem o ator pra poder colocar um outro que seja, já vai ser muito estranho, porque a gente se acostuma ao personagem ali vendo ele no filme. Inclusive, tanto Scorpion quanto Sub-Zeron foram as melhores coisas do 2021, né? Alguns ali fizeram umas participações legais, como o próprio Liu Kang e tudo, mas vamos combinar, né, pessoal? O início do filme e o final dele são os melhores segmentos que eles fizeram no Mortal Kombat 2021, embora no final tenha um envolvimento com o Liang ali, que não deveria ter na luta de Scorpion Sub-Zero, mas tudo bem. E aí os caras me vêm e tiram o Herói Oxanada no próximo filme pra poder dar papel pra outro cara. Pode ser que fique bom, mas a gente já está acostumado, eu achei que encaixou super bem o Sanada com o Scorpion e tal, mas vai ficar assim, muito bizarro. É a mesma coisa de você pegar o Raiden do Christopher Lambert lá no filme de 95, e aí você passa o papel pra um outro ator que fez o Raiden do Aniquilação, outro depois lá no Conquista também, embora o Raiden do Aniquilação não seja o único problema, né? O filme como um todo já é um problema muito grande, mas eu acho que vocês entenderam a ideia, né, meus amigos? O que nos resta é esperar pacientemente, como disse o Todd Garner numa postagem recente dele aqui, por mais informações desse novo filme. E, por enquanto, eu quero saber agora a opinião de vocês com relação a isso, cara. essa declaração do nosso querido Sanada aqui, se vocês acreditam que ele vai voltar pro filme sim, eles só não escalaram ele porque as filmagens não começaram, se vocês acham que ele vai ser substituído, ou se vocês imaginam que eles possam passar o manto do Scorpion pra o Cole Young lá no próximo filme. E aí, meus amigos, o que vocês me dizem? Coloca aí embaixo na seção de comentários e, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E... Uemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho